Música 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 Fui informado às 18h30, 18h40, por aí, que os estudantes tinham culpado o Instituto Paula Sousa. Vim pra cá, fui impedido de entrar pra acompanhar a operação da polícia militar, alegando que não podia entrar, eles dedicaram toda a área. Por trás disso tudo tem a ordem do governador, porque o secretário de segurança pública obedece a ordem do governador. O governador sabe o que está acontecendo aqui e ele permite que faz isso com adolescentes e pior do que isso, com crianças de menores, porque tem 10 menores aí dentro e um deles, a informação que nós temos, é que foi e levou um chute da polícia militar e quebrou o dente. Não tem mandato, não tem nada. Isso aqui é uma arbitrariedade, é uma injustiça, é o pior que pode estar acontecendo no Brasil hoje. Aquilo que esse Temer está fazendo, implantando uma ditadura aqui no Brasil, como foi a de 64, é o pior. Porque agora com a ordem do judiciário, aliada com as polícias militares dos estados. Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Foi a força só, porque não há lei que ampare o que a polícia militar fez hoje. Ela fez a retomada à força, sem ordem judicial, sem que chamasse o conselho tutelar, porque havia dentre os presos menores de idade, impedindo que o advogado conversasse com os estudantes que estavam sendo presos. Isso viola frontalmente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma prerrogativa dos advogados, e mais do que isso, um direito de quem está sendo preso, de se entrevistar com o seu advogado. O choque desceu, saiu do prédio, e veio dos dois lados, porque a gente não entrou no centro de Paula Sousa, não tinha para onde a gente correr. Eles foram fechando cada vez mais, chutaram estudantes menores de idade, bateram mulheres, jogaram os prédios penta na nossa cara. Quando todo mundo estava sentado e rendido já. Aí depois foi selecionando um por um, primeiro os pobres, para ir revistar. Aí colocaram todo mundo dentro dos caminhões e vieram. A gente ficou mais ou menos duas horas, uma hora e meia dentro dos caminhões, para chegar até aqui a DP. Teve muito abuso policial na hora da detenção, o choque agrediu muitos estudantes. Eu estava guardando o meu material, que estava dentro da barraca, e eles começaram a vir, cercaram a gente e me deram um chute no queixo. E arrancaram um pedaço, deu um meio a dente. Então, tirando os fingamentos que a gente teve dentro do ônibus, fora mesmo, as cacetadas. Nas ruas, nas casas, quem disse que subiu? Aqui está presente o nome e fez tudo a tiro. Ocupar e resistir, ocupar e resistir. Ocupar e resistir.